E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games, e hoje estamos de volta aqui com o Watch Dogs galera E vamos para o ato 4 galera, tem alguém na porta, estamos começando ele aqui Tá, eu vou sempre deixar aqui Entre no bunker para analisar os dados de Iraque, vamos lá Ai, beleza garoto, vamos continuar aqui então Caraca, não estou conseguindo falar E vamos ver o que vai rolar Deixa eu só parar aqui, para falar com vocês No último capítulo a gente terminou então o capítulo 3, o ato 3 E eu acho que a gente está praticamente quase no final do game, vamos ver qual é que é Tudo bem, vamos lá Tá vendo? Bom trabalho Tem tanta coisa aí É, só precisamos mexer nessa bagunça e encontrar um nome Você está com sorte, porque nessa bagunça tem muitos nomes Cada um está ligado a um tipo de trambique Policiais corruptos, o clube, magnatas e gananciosos, até bons samaritanos Iraque planejava chantagear toda a cidade E o que é isso, isso está fora do servidor Ai merda, tem alguém tentando hackear Vamos perder tudo Desligue-o Agora O que a gente faz? Seguimos aquele sinal Se acharmos a ponte, podemos cortar o acesso dele Rápido Oh shit Desculpa aí galera Filha da mãe Ah, fala sério cara, é algum ataque de mal é? Foi Fuck De boa, de boa, de boa, de boa Eu não sei quem ele é, mas se eu fosse adivinhar, acho que é o Desmalte Ele é um hacker contratado filho da puta E dos povos Tá desativando o nosso programa de proteção Fuck man Eu achei que tivéssemos uma trecha E tínhamos Boa garoto, conseguimos Filha da mãe E aí? Quem é Clara? Ele parece conhecer você Jesus Paz Eu não sei Vou iniciar Não Não foi muito difícil encontrá-los Dois homens Um é hacker, um outro é mercenário É tudo o que eu sei Nunca ouvi falar deles Eu posso explicar Eu queria te dizer O que é isso? Aiden Tem alguém batendo Clara Aiden, ele tá tentando apagar tudo Vamos ter que impedi-lo logo Aiden, anda Prepare-se, eu vou desligar a energia Aiden Aiden Quem foi? Quem pediu isso? Se eu soubesse, eu te diria Eu juro Sinto muito Sai da minha frente Merda Pode rastrear Pode deixar Filho da puta, anda logo Anda Que merda O que você está fazendo? O espertinho pegou a gente com a porra de um vírus Ele copiou tudo o que tinha e limpou dos nossos sistemas Ele sabia exatamente como desligar a gente Preciso reiniciar a torre de backup Se não, ficamos sem default Sem default, sem dados Eu estou indo Não, 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 não Eu vou Não importa em sujar minhas mãos Sabe de uma coisa, Aiden Você vai ter que enrolar o Damien um pouco mais Posso cuidar do Damien Te ligo quando terminar Boa sorte, amigo Agora É pessoal, menino rato E o que eu faço com isso? Filha da mãe Ele roubou todos os dados Que foi mó difícil eu conseguir ir lá Cadê essa Vadia, velho? Vai dar um tapa na cara dela Vamos dar uma distribuída em pontos? Acho que eu tenho Nossa, eu tenho 13 pontos de habilidade Meu Deus Tá Eu quero criar item Apagão Isso aqui, cara Meu Deus do céu É muito importante, velho Eu vou A varredura eu não sei Não Aí, beleza Não Nossa, isso aqui vai ser muito importante Boa Tem mais alguma coisa que eu posso distribuir? Não Beleza Agora eu posso criar Esses itens aqui, irmão O jogo desse cara Esse default Está colocando a vida de Nick em disco Ele escolheu a pior hora de merda Para me redar Nice Que da hora Agora eu posso criar Itens bons Isso aqui eu posso criar também? Cadê o Jesus com Uma hora me liga com promessas E agora Nada Nem um pio Dessa vez Vamos nos encontrar Pessoalmente Que antiquado Tem alguma coisa pra mim? Vamos nos falar Ah, creio Nesse caso Eu escolho o local Se ele está falando Vamos sair daqui então Beleza Caraca, meu irmão Agora eu posso criar um pá de coisa Essas bombas Cara, foi muito Muito útil Essas bombas Na última missão Vocês viram, né? Quanto que foi útil Então eu não vou deixar mais soltar É simples assim Não pode mais soltar Essas bombas Vamos lá Cadê o meu carreto? Legal Cadê o meu carro? Que fica aqui O cara levou meu carro, mano Maldito Eu estou sem carro, velho Que maldade Tem alguma moto por aqui? O que é isso? Como é que vocês entraram aqui Seus maluco? Ah, tá Tem nego me hackeando Tem nego entrando no meu bunker Está de brincadeira, né? Pô, meu Isso aqui virou a festa do Bumbá Opa, tem um carro ali Vim querer carro Se fosse moto era melhor ainda Mas como não é Não tem problema Vamos travar a música Como vocês estão ligados É um problema Para mim Tchit A polícia de Chicago Emitiu um mandato De prisão para o vigilante Ainda Pierce Ah, legal Os cidadãos estão animando Com tanto apoio da população A polícia teme Que isso irá atrapalhar As buscas pelo vigilante Entendi Então quer dizer que a polícia Realmente está atrás de mim Tá certo Entendi, entendi, entendi Eu tenho que tomar cuidado Então, porque se a polícia me ver Vai começar a perseguição Opa Cuidado aí, cara Uh Também não risco o meu carro Senão o bicho ia pegar Caraca, velho Olha esse carro Que maneiro Uh Bati, tá vendo Bati, bati, bati Tem que tomar cuidado Então com a polícia É isso Eis um fato Fuck Acabou com o meu carro, velho Você quer saber de uma coisa? Carro é o cacete, velho Moto é o caminho Vambora Moto é bem melhor, velho Ó A gente sai moendo com a moto, velho Caraca É que você consegue passar uns cantinhos com a moto, né? Ó Os famosos do corredor Cara, eu não quero nenhum contrato Nenhum crime, nem nada Sai fora Só quero continuar a missão What the fuck Uh Quase Beleza Beleza Ok Que perdeu o controle, meu irmão Você não tá ligado na situação Tá louco? Perdeu o controle As ideias Vamos lá Ato 4 Em plena vista Eu não tenho os dados Damon vai saber no segundo que me vê Talvez eu possa usar isso a meu favor Ele disse a Blume que entregaria o que encontramos Inclusive todas as extorsões que o Iraki tinha É Se ele não entregar, Damon terá um problema O que que eu preciso fazer? Você não trouxe meus dados e eu não trouxe sua irmã Somos tão previsíveis? Fez um trato com a Blume Onde viu isso? Você tem um problema, Daniel Sabe, o acordo depende do disco rígido O que vai dizer a ele se eu não te der nada? Está esquecendo uma coisa A vida de sua irmã Acaba com uma ligação Então mate Você quase me pegou, Daniel Você não está pensando o direito, Damian Aquele acordo selou o seu destino Se você matar a Niki Você não recebe nada Você acha que a Blume vai te dar um passe? Eles vão mandar mercenários Para caçar você Então no momento Eu decido o seu destino Coloca minha irmã no telefone Nós somos parceiros mesmo, Aiden Igual assim ou não Precisamos um do outro Sim, meu amor Vocês também estão machucados? Estão machucados O disco Jackson está bem Ele está bem Olha, Niki, eu... Eu sei, mas por favor Não deixe que ele Sabe de uma coisa, Aiden Estou cansado de não ser levado a sério Por possível Na próxima vez Se você não tiver meus dados Ela morre Tipo assim, WTF, né? Recebemos relatos de que Aiden Pierce O vigilante conhecido como Fox Foi atestado no centro de Chicago Caraca, velho O cara me fodeu inteiro, velho Filha de uma mãe Você está meixando tudo tão difícil, hein? Não importa o que eu vou ajudar para você Você não tem nada para mim Errado de novo Sabe aqueles truques que você fez com o GPLX? Eu tenho que ser avando E aprendido Quer ver o que sei fazer? Filha da mãe Não deixe eles te pegarem, meu garoto Não seria nada bom para sua irmã Vai ter muito o que eu fazer Atenção A viatura foi enviada para o local do suspeito Vou encostar, vou encostar Vou deixar Estou encostando já Atire na mãe Atire na mãe Para ver se ela gosta Vai o veículo Agora E não adianta Agora Vai, agora Vai, agora Vamos tirar essa defenda Vamos ter o que a força agora Vai, agora Vamos para quem existe Filha da... Filha da... Cuidado patrulha A gente está indo na sua direção Ah, velho Ah, velho Ah, cara Como está difícil, mano Oh, está lotado de polícia Como é que eu vou fugir desses caras? Ah, que diabo, velho Eu preciso de um carro, mano Eu preciso de um carro, mano Ah, velho Ah, velho Ah, que? Tá, eu gostei desse carro aqui Parece uma Ferrari Vai, com ele, né? Vai Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah 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 Você está deixando tudo tão difícil ainda Não me força a mostrar pra você Você não tem nada pra me mostrar Errado de novo Sabe aqueles truques que você fez com o CPOS? Eu tenho observado E a deixa Quer ver o que sei fazer Não deixe eles te pegarem, meu garoto Não seria nada bom pra você Filha da mãe Não vai ter muito como fugir Da onde ele está vendo tudo isso? Polícia, cara Não acredito que não consegui fugir Seu dia de novo Suspeito localizado Pode deixar Já parei o carro Alguém já virou em combi adulto? Esquadra, perdemos o suspeito Vamos iniciar a procura Estamos em perseguição novamente Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Vai, avança aí Avança aí Para a colisão Mano, como é que... Isso, civil morto Por quê? Porque a polícia Filha da mãe Tá me matando Por quê? Porque a polícia Filha da mãe Tá me matando Caraca Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Pode ser brincadeira esse helicóptero Caraca, velho Pode deixar Isso, não batendo Não tem problema aqui Eu vou tirar ele da pista Pelotão, solicitando acesso ao CTOAS Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, meu irmão Cara chato, velho Uai, pelo amor de Deus Putz, velho Pelo amor de Deus Fica aí, fica aí, fica aí De boa aqui, ó Ninguém vai te ver Isso Aqui ninguém vai te ver, velho Onde ele está se escondendo? Alguém viu ele? Pô, se alguém Vê aqui é sacanagem, velho Não tem como me ver aqui Fica aqui, quietinho Vamos esperar Caraca, dá uma olhada Tanto de polícia Putz, cara Fiquei num lugar certinho, mano Que foda, cara Tá ficando difícil, hein Tá ficando complicado demais Bom, galera, mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Que assim vocês ajudam demais, demais Demais na divulgação Eu vou ficando por aqui, então, galera Fica o meu abraço e um até mais Fui, pessoal